E agora nós estamos indo para o culto de jovens. Acabou o culto de jovens e vamos ali no mercado comprar um lanche, lanchar e daqui a pouco nós vamos voltar para o culto porque os cultos de jovens agora mudaram o horário, né Abraão? O culto de jovens agora começa às quatro e meia e termina às cinco horas, cinco e meia, né? E aí depois em seguida começa o culto, seis e meia. Então dá tempo da gente ainda ali no mercado, lanchar com a nossa casa aqui do lado e voltar aqui. Rapaz e adeus com todos, já é um novo dia, estamos aqui no parque, hoje está um dia nublado, um pouquinho frio, as crianças vêm brincar um pouquinho, né? O Abraão veio brincar com a bola, ele e a Alice e eu aproveitei para bater um papo com vocês, falar um pouquinho da nossa situação aqui na Espanha. E muitos têm nos perguntado como que é a obra de Deus aqui na Espanha. Para quem está chegando novo no nosso canal, eu sou a Teresa Cristina, sejam todos bem-vindos ao canal da Família Romano. Eu tenho 34 anos, nasci e cresci em São Paulo, morei por mais de 30 anos na região do extremo sul de São Paulo, em Parelheiros. E atualmente eu moro aqui na Espanha, na região da Catalunha. E eu, meu esposo e a minha família servam a Deus pela graça e misericórdia na Congregação Cristã, mais conhecida como CCB, Congregação Cristã no Brasil. E tem aqui na Espanha, tem em todos os lugares, vocês encontram a casa de oração da Congregação Cristã. Mas a obra de Deus aqui na Europa é muito simples, literalmente, em todos os sentidos, principalmente no sentido financeiro. Muitos perguntam como que é a obra de Deus aqui, como que funciona. E a questão aqui é que a obra de Deus é bem mais simples do que no Brasil. Principalmente em São Paulo, onde eu morava, tinha uma igreja a cada esquina. Prédio próprio para 500 até 1.000 pessoas. Eram congregações muito grandes e já aqui na Europa você não vai ver isso. No máximo ali, para 200 pessoas, 300. E aqui na nossa região são bem pequenas. Só no estado de São Paulo tem aproximadamente 20.000 casas de orações da Congregação Cristã. Casas de orações grandes ali, prédios comprados com dinheiro da Irmandade, com dinheiro da obra de Deus. Tudo fruto do amor do povo de Deus. Já aqui na Espanha nós não temos casas de oração, prédios próprios. É muito raro vocês verem congregações cristãs ou até de outras denominações aqui com prédios próprios, que é muito difícil para comprar, para conseguir fazer a documentação. Então a maioria das casas de orações são prédios alugados. E para vocês terem uma ideia da obra de Deus aqui na Europa, principalmente aqui na Espanha, aqui na região onde eu vivo, 20 casas de orações fecharam agora durante a pandemia, porque não se enquadraram na legislação. As casas de orações precisam ter ali distanciamento, precisa ter rampa para colocar o elevador para cadeirante. Precisa se enquadrar em várias exigências da prefeitura, no caso aqui da Câmara Municipal. E aí não se enquadrava devido a essa pandemia, não pode ficar próximo, tem que manter o distanciamento. E aí 20 casas de orações fecharam e tem muitos irmãos aqui na região sem congregar. As únicas casas de orações que permaneceram abertas aqui foram a de Segurte Calaféu, onde eu congrego, e a de Barcelona, que também é um prédio alugado. E vários irmãos vêm, conduzem ali uma hora, uma hora e meia para vir congregar aqui conosco. Aqui onde eu vivo tem cinco famílias, só cinco famílias congregam aqui em Segurte Calaféu. E os cultos são somente ao domingo. Os cultos de jovens passou a ser às quatro horas da tarde, por causa da irmandade que vive longe, para conseguir vir congregar e já ficar para o culto. Que é mais fácil do que vir para o culto de jovens e depois voltar para o culto à noite. E o cooperador de jovens que atende a obra de Deus aqui conosco, ele dirige mais de 40 quilômetros para atender aqui, porque a casa de oração onde ele atendia foi fechada. E no culto de jovens hoje tinha pouquinha criança, pouquinha irmandade. A esposa do cooperador, que é a organista, que toca no culto de jovens e também no culto à noite. Aqui só temos uma organista. Ela passou mal desde quinta-feira, ficou bastante enferma. Na sexta-feira ela também não pôde dar aulinha de música. Ela ensina aqui, ela é instrutora de música, ensina para nós gratuitamente, para as irmãs. Aula de piano, aula de música, para tocar órgão. Para conseguir ter algo, para que Deus possa fazer uma obra, de conseguir mais uma organista aqui, para cobrir ela nos dias que ela não puder tocar. E como ela passou bastante mal agora, na quinta-feira, na sexta-feira também, no domingo ela foi para o hospital, não estava aguentando. E ainda no domingo ela não conseguiu congregar, porque ela foi para o hospital, ficou muito ruim, aí foi para o hospital. E aí o órgão não abriu nem no culto de jovens, nem no culto à noite. É muito triste ver a obra de Deus assim, ver um órgão fechado, você entra na igreja, ver um órgão fechado, principalmente para nós que era do Brasil, que estamos acostumados com muita irmandade, cultos de jovens sempre cheios. Para vocês terem uma ideia, tinha duas menininhas, que era a Alice e outra menininha, a auxiliar de jovem, que é filha do porteiro, o auxiliar de jovem também, que é filho do porteiro, e o menininho dele. Então o total era quatro menininhas, porque dois meninos, era do cooperador que veio de Sabadeu, que é ali próximo de Barcelona, que é a comum dele também, fechou, então veio ele e a esposa congregar, trazer as crianças com o culto de jovens, porque tem o culto de jovens no domingo, sim e domingo não, em Barcelona. Aí num dia que não tem em Barcelona, tem aqui, em Segur de Calaféu. E aí eles vieram mais de uma hora de viagem congregar aqui, e só tinha eu e a esposa dele de irmã e cinco irmãos, né, contando com o porteiro, meu esposo, o irmão e o cooperador de jovens. E não tinha músico, não tinha organista, né, então pra você que tá querendo vir pra cá e quer saber como que é a obra de Deus aqui, a obra de Deus aqui é bastante provada, bastante simples, e se você ora duas vezes no dia, quando você chegar aqui, você vai orar quatro, você vai orar dobrado, porque as coisas aqui é muito mais difícil do que no Brasil. E pra servir a Deus aqui precisa ter carro, principalmente pra quem vive em regiões afastadas. Quando eu morava em Portugal, eu morava a 20 quilômetros da casa de oração mais próxima, que era Turquiel. Depois que veio a pandemia, a congregação fechou, de Turquiel, e veio abrir só em Alcobaça, que ficava a 25 quilômetros pra frente. E quando não tinha culto em Alcobaça, nós congregávamos em Calda da Rainha, que era 40 quilômetros, 38 quilômetros e meio pra ir, 38 quilômetros pra voltar, e sem carro você não consegue congregar. E tem regiões em Portugal que não tem casa de orações da congregação cristã. O município que eu morava, lá de Porto de Mós, tem 5 mil habitantes, e não tem nenhuma casa de oração da congregação cristã. A única casa de oração evangélica que tem lá naquele município é da Assembleia de Deus. E muitos imaginam, né, porque nós estamos na Europa, que vai chegar aqui é tudo riqueza, tudo é luxo, casa de luxo, carro de luxo, e não é bem assim. Se Deus não tiver misericórdia, você passa até necessidade aqui. Conheci várias famílias, eu estou aqui, vai fazer três anos já, já faz sete meses, né, que nós chegamos aqui na Espanha, e temos visto muitas coisas, temos visto famílias passar dificuldades aqui na Europa. Então, você que está querendo sair do Brasil, sai com bastante confirmação de Deus, sai com a palavra de Deus na sua vida, porque eu lembro que eu passei o ano de 2019 congregando praticamente todos os dias. Próximo da minha casa tinha uma casa de oração, que eu andava assim, que era a congregação cristã, que é a congregação cristã do Jardim das Laranjeiras. Congregava lá com o nosso saudoso irmão José Felicidade, que nos recolheu agora dia 17 de maio de 2021. E eu lembro que eu pegava a minha menininha no colo, não tinha carro, meu filho descia, ia congregar, para nos alimentarmos espiritualmente, porque nós sabíamos o que poderia, porque já imaginava o que poderia vir pela frente, né, porque está escrito nas escrituras que os fins dos tempos, né, vai ser cada dia pior. E temos visto o cumprimento da palavra de Deus. E assim que chegamos em Portugal, as igrejas fechou. Fechou tudo, veio a pandemia. E eu lembro que eu me firmava nas palavras que eu tinha ouvido em 2019. Deus falava, é benção, é virada de cativeiro, eu vou te ajudar, eu vou estar contigo, eu sou contigo. E foram essas palavras que nos sustentaram, foram essas palavras que nos sustentaram no ano de 2020. Porque nós ajoelhávamos nosso joelho, em casa, eu e meu esposo, meus filhos, sozinhos dentro daquela aldeia, não tinha ninguém, não tinha com quem contar, né, todo mundo dentro da sua casa, todo mundo com medo. Uma época, assim, foi bastante medo, né, a população ficou toda tensa, foi bastante difícil. E nós lembrávamos das palavras que Deus tinha falado, que seria conosco. E nós vimos o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, 2020 e 2021, Deus nos abençoou grandemente naquele país, Deus não deixou faltar nada, Deus não deixou faltar roupa, não deixou faltar alimento, não deixou faltar o calçado, não deixou faltar o emprego, não deixou faltar o dinheiro para pagar as nossas contas. E a palavra de Deus se cumpriu na nossa vida, nós vimos o cumprimento da palavra de Deus. Mas não significa que nós não tivemos prova. Eu lembro que quando eu cheguei na casa, a casa como era muito antiga, né, quem lembra da casa de pedra, a casa tem 60 anos, a casa foi construída em 1962, e a casa estava há sete anos fechada. Então tinha bastante coisa para fazer. A bomba mesmo, a gente achou que ela nem funcionava, né, a bomba da cisterna, é tipo um poço, né, a casa só funciona, né, com a cisterna ligada, para bombear água para o chuveiro. E ali o senhor veio, arrumou, só tem um senhorzinho na aldeia que conserta as bombas lá, né, ele já anda com uma forgoneta, que a gente fala que forgoneta aqui é tipo um fiorino, uma besta, né, lá no Brasil fala besta, cheio de peças para trocar as bombas, o pessoal lá da aldeia, porque as pessoas já tudo já conhecem o trabalho dele, né. E ali ele arrumou a nossa bomba, na semana seguinte a nossa bomba quebrou, aí ele só podia vir consertar no sábado, e ali nós ficamos alguns dias tomando banho de canequinha, esquentando água no fogão e tomando banho de canequinha, dando glória a Deus, porque nós estávamos na nossa casa, Deus tinha preparado casa, alimento, não estava faltando nada, saúde, e eu abençoando a casa, né, que abençoar a casa é você orar, agradecer pela saúde, pelo alimento, pelo lar, né, porque muitos, nesse momento não está tendo nenhum lar para reclinar a sua cabeça. E quando foi em 2021, nós enfrentamos um dos invernos mais rigorosos, né, do último tempo aqui na Europa, só faltou nevar lá na aldeia, enfrentamos na madrugada menos 7 graus, e a minha bomba veio estragar. E ela estragou tantas vezes, ele veio tantas vezes consertar, que teve uma época que eu fiquei uma semana ali no frio, sem a bomba, que a bomba estragou, não tinha peça, ele estava tentando conseguir uma peça, depois teve que trocar até a bomba, por causa que congelava a água do cano, eu não sabia que tinha que deixar um pouquinho, né, de água vazando ali, para a bomba não estragar, e quebrou algumas peças da bomba, congelou muito, né, muito frio, e ali nós ficamos uma semana tomando banho de canequinha, aquele monte de roupa, meu esposo chegava do trabalho, todo dia trocava roupa, as crianças também, o abrão da escola ali, isso também sujava, né, pequenininha, e aquele monte de roupa acumulando na casa ali, e meu esposo todo dia pegava as águas ali na cisterna, deixava água para mim lavar a louça, esquentar para tomar banho, e nós buscavamos na fonte, né, lá próximo de casa, água para a gente consumir e fazer comida. E eu todos os dias acordava agradecendo a Deus, abençoando a casa, gravando o vídeo, né, dando glória a Deus por estar com saúde, e quando meu esposo chegava em casa, as crianças estavam tomando banho, a água estava quente para ele tomar o banho, a comida estava feita, a louça estava lavada, mas ninguém imaginava que eu estava com um monte de roupa, né, uma penca de roupa para lavar, e eu estava até ficando descabelada já, de tanta roupa que tinha, até esperar na semana seguinte para o seu Antônio, né, que era o rapaz que consertava a bomba, lá na aldeia, vim consertar a bomba, vim trocar a minha bomba. Mas a gente só conta essas provas, essas lutas, depois que a gente passa, né, por ela, depois que a gente vence o processo, que a gente conta. E às vezes contar no momento não vai resolver nada, né, muitas das vezes a gente passa por muitas coisas aqui, mas a gente não vai contar para vocês. Muitas das vezes eu venho aqui, mas eu não conto para vocês os processos que nós já enfrentamos, as provas, muitas coisas, muitas dificuldades que nós enfrentamos. Venho aqui, dou glória a Deus, mas eu sempre falo, busque muito confirmação de Deus. Tem pessoas que estão me enviando mensagem, eu tenho recebido muitas mensagens, né, no e-mail, no Instagram, em várias plataformas que eu administro, hoje em dia é Facebook, Instagram, né, aqui no YouTube, e pessoas falando que quer vender casa, que quer vender carro, que quer vender tudo, tendo emprego. se você tem seu emprego, a sua casa, né, ali toda quitada, você não deve nada, tem seu carrinho pago, tem seu emprego com seu salarinho todos os meses, aonde você consegue colocar o alimento na sua mesa, pagar as suas contas, ora a Deus para ver se é isso mesmo que Deus quer da sua vida para você vir para cá. Ora a Deus e peça, olha direitinho, peça a Deus, direitinho, peça a Deus orientação para você vender, né, tudo que você tem para você vir para cá. Eu já vi muitas pessoas que venderam tudo no Brasil, veio para cá e chegou aqui, passou necessidade, porque o dinheiro acabou, e fui morar em casa simples, e viver em situações, e trabalhar em empregos que nunca trabalharam na vida, que no Brasil jamais trabalharia. E quando você chega aqui na Europa, você não pode escolher. O que aparecer, você tem que pegar. Muitos me veem aqui sem trabalhar, mas eu estou aqui, eu vivo pela fé, eu pego o dinheirinho do meu esposo, nós ora, falo assim, eu multiplica, o nosso salário, multiplica esse dinheiro, para que a gente consiga pagar tudo, mas ninguém me vê, eu não faço cabelo no salão, meu cabelo eu mesmo arrumo, minhas unhas, dois anos, três anos praticamente, que eu não passo um esmalte nas minhas unhas, que eu não vou na manicure, está tão feio as minhas unhas, que não dá nem para mostrar. Nós não temos televisão em casa, agora também por opção, porque nós estamos até hoje pagando, o contrato da Mel, lá de Portugal, para quem vive em Portugal, sabe que se você faz um contrato, você cancela, você paga uma multa muito cara, então a gente, como viemos para cá, nosso contrato só vence agora em abril, e como só vence agora em abril, todos os meses desconto da nossa conta aí, 35 euros, que faz parte do telefone fixo, internet, e 200 canais de televisão, mesmo que nós não estamos usando, nem estamos lá em Portugal, está todos os meses sendo descontado da nossa conta, e também a Vodafone, porque eu tenho um plano de telefone na Vodafone, meu esposo também tem um, e como a gente tinha renovado o contrato, o contrato aí vai para mais de um ano ainda, e vai ser todo mês, mas graças a Deus a Vodafone eu consigo usar aqui, agora a Mel não, a Mel não consigo usar aqui, então eu e minha esposa optamos para não ter televisão agora em casa, nem fazer mais nenhum contrato de televisão, mais nada, até a gente terminar de pagar esses contratos, que descontam da nossa conta todos os meses lá em Portugal, mas muitas pessoas hoje em dia não conseguem mais viver sem televisão, viver sem Netflix, viver sem internet, e muitas das vezes vocês não imaginam pelo que a gente passava aqui, o quanto de coisas que nós abrimos mãos, que na pandemia muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas nesse país ficaram desempregadas, e o aluguel continuou vindo da mesma forma, tendo que pagar aluguel, tendo que pagar água, internet, as contas de casa, e não tinha de onde tirar, então teve muitas pessoas que passou muita necessidade aqui na Europa, e a Alicinha está aqui querendo balançar, ali sim, deixa eu levar você para balançar aqui um pouquinho, estou falando com o pessoal aqui, e o Abraão está ali jogando futebol, não quer brincar com a irmãzinha dele, e é isso pessoal, a obra de Deus aqui é bem difícil, para congregar, para servir a Deus aqui, é bem que a gente serve a Deus em qualquer lugar, mas não é fácil, igual muitos pensam, aqui a maioria dos irmãos pagam aluguel, ninguém tem casa própria aqui, todo mundo tem que sair para trabalhar, as irmãs tem que saber trabalhar, ali em casa de família, para ajudar o seu esposo no sustento do lar, e a gente está todo mundo no mesmo barco, todo mundo provado, todo mundo no mesmo barco, e é diferente da obra de Deus no Brasil, a obra de Deus no Brasil é muito grande, tem muita irmandade, tem muitos irmãos, já que é bem diferente, aqui é bem difícil, se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloquem nos comentários, que eu estarei respondendo, mas a obra de Deus aqui é totalmente diferente, daí do Brasil, a doutrina é a mesma, tudo é o mesmo, mas eu falo assim, na questão de casas de oração, as casas de oração são pequenas, são discretas, são simples, tem poucos músicos, não podemos, não pode fazer, não pode ter instrumento de som alto, não pode ter instrumento ali tubo, essas coisas, a gente congrega, canta a ruína ali bem baixinho, não pode incomodar os vizinhos, as casas de oração são em áreas residenciais, aqui nós não temos a celebridade, que nós temos no Brasil, as igrejas grandes, muita gente, e aqui já é diferente, é bem discreto, o povo de Deus é bem calado, bem discreto, e aqui a obra de Deus necessita bastante, de obreiros, de músicos, hoje eu entendo porque Deus colocou nós nesse país, meu esposo voltou a estudar música, eu também, estou aí orando a Deus para ver agora, o que Deus prepara, para mim comprar um órgão, meu filho também está estudando a música, porque tem grande necessidade nesse local, neste lugar, e é isso pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque nos comentários, e se você pretende sair do Brasil, está pretendendo morar aqui, ora a Deus, e se você ora só uma, começa a orar duas, ora muito, e busca muito a palavra, que você vai precisar, quando você chegar aqui, quando a prova se levantar, quando vêm as dificuldades, e o inimigo tentando colocar dúvidas no seu caminho, colocando tropeço, vai acontecer muitas coisas, vai dar muitas coisas erradas, sim, mas muita coisa vai dar certo, a tempestade vai se levantar, mas o importante é que Jesus Cristo esteja no seu barco, as pessoas acham que, ah, eu fui, mas Deus confirmou, Jesus Cristo confirmou, Deus falou que ia estar comigo, que ia ser comigo, que ia estar comigo, sim, igual com José, igual com Daniel, José, Deus estava sempre com ele, Jesus Cristo estava com ele, mesmo assim ele foi preso, Daniel foi jogado na cova dos leões, não foi comido, mas foi jogado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego foi jogado na fornalha, mas não se queimaram, ali no fogo ardente, passaram pelo fogo, mas não se queimaram, e hoje muitos estão buscando só, juntar tesouro na terra, estão esquecendo de juntar tesouro no céu, a junte tesouro no céu, aonde a traça não rói, nem os ladrões roubam, ultimamente, ultimamente nós temos visto, que juntar tesouro na terra, não está valendo de nada, vem uma pandemia, leva tudo, vem uma enchente, vem uma guerra, e milhares de pessoas, tendo que abandonar suas casas, seu lar, sem seus carros, carros bons, tendo que abandonar tudo, para sobreviver, por isso que nós damos glória o tempo todo, por estarmos aqui com saúde, por meus filhos estarem com saúde, por Deus não ter deixado faltar o alimento na nossa mesa, o trabalho ali do meu esposo, o dinheiro para pagar nossas contas, os nossos compromissos, isso é motivo de agradecer a Deus, né Alice? Deus abençoe, Deus abençoe pessoal, paz Deus, nós vamos agora para casa, que eu vou fazer janta, né? Deus abençoe, até o próximo vídeo, e a gente vai para casa,